Cafofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Gosta que pega bolado, deferência que seja de quatro Gosta que pega bolado, deferência que seja de quatro Caca, caca, fofo na Brasília onde ela sempre fica Piranha, aventureira que só quebra, põe e pita Gosta que pega bolado, preferência que seja de quase Hoje eu te pôr mais armado, geme alto pro seu sol Gosta que gosta, que pega bolado, preferência que seja de quase Hoje eu te pôr mais armado, geme alto pro seu sol Gemi, 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 tua safada Gemi, 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 taca, fofo Gemi, 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 taca, fofo Ai, 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 ai Sá aqui quem tá tocando? É os Ijeitoku TAPA DE MACAE TAPA DE MACAE TAPA DE MACAE Cá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Cá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado GAMI 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 G Sai, sai, sai quem tá tocando, é o DJ Tutu, tá de tropa de macaé, tá de tropa de macaé, tá de tropa de macaé